Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, eu espero que estejam todas e todos bem. E nessa nossa quarta aula da disciplina animação 2D digital, nós veremos um exercício prático, uma atividade prática, na qual eu vou trazer boa parte dos conceitos e fundamentos que a gente discutiu nas aulas anteriores. A gente vai iniciar com uma discussão sobre a imagem digital e como realizar uma pintura digital no software livre Krita, certo? Então vamos começar aqui, eu já mostro para vocês sobre o software. Mas primeiro então, nós temos aqui uma descrição de qual software que nós vamos utilizar, ele se chama Krita, para quem ainda não conhece, ele está disponível para download no site krita.org. Ele é um software livre, gratuito e está disponível para vários sistemas operacionais. Vocês podem usar no Linux, caso vocês usem assim como eu, o GNU Linux, vocês podem usá-lo também no Windows, no MacOS e há uma versão do Krita inclusive para Android, caso vocês possuam um tablet, que tenha caneta e vocês queiram exercitar esse desenho numa tablet, vocês podem fazer isso com o Krita também. E o Krita, além de ser um software livre, ele é muito poderoso, oferece muitas ferramentas, desde as mais elementares até algumas mais avançadas. E a gente vai ver nesse vídeo algumas dessas mais básicas, como as ideias de camadas, máscaras, os modos de mistura, pincéis, texturas. Mas além disso, o Krita oferece outros recursos que não sei se a gente vai conseguir abordar completamente durante o curso, porque a gente tem muita coisa para ver, então não se trata de um curso sobre o Krita. Krita, mas caso vocês desejem saber mais sobre a ferramenta e descobrir todos os recursos que ela oferece, vocês podem acessar esse outro site aqui, que é o docs.krita.org, eu já vou mostrá-lo para vocês. Como uma outra característica do Krita também, é a possibilidade de a gente fazer a animação tradigital, que é essa animação que emula o fazer do desenho animado sobre o papel, mas só que no software. Então o Krita tem uma linha do tempo que permite a gente usar todas essas ferramentas, tanto bitmap quanto vetoriais, para produzir as nossas animações. Eu vou entrar aqui e mostrar apenas o site para vocês, esse aqui é o site do krita.org, vocês podem baixar a ferramenta e vocês têm aqui também algumas opções como o learning, aqui vocês vão conseguir descobrir outros recursos como tutoriais, além do manual do Krita mesmo. Então vocês podem escolher aqui a língua, se vocês não tiverem familiaridade com a língua inglesa, há a possibilidade de escolher a documentação em português, tá? Eu, aqui então, esse manual de referência, ele é o mais completo, tá? Ele vai trazer uma descrição de todas as funções do Krita, então caso haja alguma dúvida sobre atalho, sobre como funciona alguma coisa, vale a pena pesquisar aqui. Além de conceitos gerais, manual de utilização, tutoriais, eu acho que é um caminho importante para que vocês possam trilhar um percurso autônomo, né? Sem depender de mim para passar todas as minúcias do programa. Eu vou já mostrar o Krita aqui aberto para vocês. caso alguém já esteja habituado com um programa como o Adobe Photoshop, já vai ver algumas similaridades, então a gente tem aqui à esquerda as ferramentas principais, tá? Aqui temos links para o manual do usuário, e do lado nós temos as opções de ferramenta, essa aba que é muito importante ficar sempre aberta, eu vou explicar porquê logo em seguida, tá? Nós temos a visualização das camadas e dos pincéis. A gente pode abrir uma imagem existente, criar um arquivo novo, e eu vou demonstrar algumas coisas para vocês aqui, já para fazer alguma relação com aquilo que a gente discutiu nas aulas anteriores. Caso eu opte por criar um novo arquivo, o Krita vai nos oferecer algumas opções, como, por exemplo, template de animação, né? Um template é um padrão de arquivo que já vem com algumas nomenclaturas e camadas pré-definidas. Aqui existe esse modelo de animação com nomenclaturas em japonês e em inglês. Se eu abrir aqui, a gente vai ter uma visualização de uma tela de pintura com os peg bars, com a área de layout para o safe area, e aqui algumas camadas já definidas para rascunho, para poses chave, entremeios e várias outras coisas, tá? Eu não vou utilizar isso aqui, isso aqui é para que vocês só vejam uma possibilidade de uso do Krita. Há outras possibilidades, como estilo de quadrinho, então, já vem aqui com alguns padrões, por exemplo, padrão de mangá, né? Então, eles já têm aqui divisão de quadros, separação de máscaras para cor e tudo mais, então, são ferramentas, né? São padrões importantes. Mas há também aquilo que a gente discutiu, algumas pré-definições de aspect ratio. Então, a gente pode escolher um padrão tanto para impresso, como A3 ou A4, como para tela, né? Para A4 por 3 ou um 16 por 10. Além de que a gente pode escolher imagens já com resoluções padrão de câmera e criar a partir da nossa área de transferência. A gente vai fazer uma atividade aqui em que eu vou fazer a pintura de uma natureza morta. Então, se eu copiar essa imagem, por exemplo, e vier aqui nessa opção criar a partir da área de transferência, vocês podem ver aqui desse lado que o Krita, ele já vai criar uma imagem a partir daquilo que eu copiei. E ele vai dar um aviso aqui que é relacionado à discussão que a gente fez também. Essa imagem, ela não tem um perfil de cores aplicado. E esse é o aviso que ele está me dando aqui. Ele está dizendo que essa imagem não tem um perfil de cores e, por conta disso, a gente não consegue garantir que as cores da fotografia original vão aparecer de maneira fidedigna aqui no meu computador. Mas, então, o Krita oferece essa opção de aplicar um perfil de cores para que, daqui para frente, a partir das edições que eu fizer, a gente tenha uma garantia de que as cores serão fiéis. Então, eu vou escolher aqui, eu vou escolher o padrão sRGB, que ele denomina aqui como a web. Então, é um padrão mais compatível. Dessa forma, eu aplico um perfil de cor a essa imagem, que se eu fizer alguma edição aqui e salvar, a gente vai ter a garantia, ou mais garantia, de que essa imagem vai ser visualizada, assim como eu estou vendo aqui no meu monitor. Além disso, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Na hora de criar um documento, a gente pode, obviamente, definir resolução, mas, aqui embaixo, nós temos a opção de já atribuir um perfil de cores para essa imagem. Então, a gente pode escolher um modelo de cor, um modelo aditivo, como RGB, um modelo subtrativo, como CMYK, e outros menos utilizáveis, que eu não vou abordar aqui. A gente vai usar primordialmente no cinema de animação, como a gente vai trabalhar com telas, o modo RGB. A gente pode escolher uma profundidade de cores por canal. Eu falei na aula passada sobre a profundidade de 8 bits por canal, que são 16 cores por canal. Desculpa, 256 cores por canal. Mas a gente pode escolher outras profundidades, como de 16 bits ou até 32 bits. Essas profundidades de cor, elas são mais úteis para alguns usos específicos, como imagens HDR, ou High Dynamic Range. São imagens que possuem maior profundidade dinâmica de cores, ou seja, essa gradação de verdes, de vermelhos, de azuis, de luz e sombra, elas são mais suaves. Então, ao se trabalhar com imagens com maior profundidade de cor, a gente vai conseguir mais gradações, mais detalhes, embora nem todos os dispositivos sejam capazes de visualizar essas imagens corretamente. Então, se a gente criar uma imagem em 16 bits ou 32, provavelmente é para uso em cinema, para projeção IMAX. Então, se vocês forem fazer uma edição de um vídeo para esse tipo de projeção, vocês podem lançar a mão desse tipo de profundidade de cores. Caso contrário, para visualização em TV ou na web mesmo, dificilmente os monitores serão capazes de reproduzir essa resolução. Vocês podem usar uma profundidade de 16 bits para vocês terem os seus arquivos com maior gama de cores, e profundidade de cores. E na hora de gerar os seus arquivos de saída, vocês podem fazer uma exportação daquilo, como o JPEG, como o QuickTime, como o MP4 mesmo. E vocês têm os seus arquivos originais com mais profundidade, e os arquivos que serão destinados a visualizações específicas, com uma qualidade que seja compatível a outros dispositivos. Aqui eu vou trabalhar com 8 bits mesmo, e nós temos aqui a possibilidade de escolher, então, os perfis de cor que eu comentei na aula passada. Se vocês clicarem ali no Color Space Browser, ele vai dar, inclusive, uma descrição e uma visualização do espectro de cores de cada um desses perfis de cor. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ler aqui as descrições. Isso aqui está em inglês. Vocês podem, inclusive, mudar a interface do Krita para português. Eu vou fazer uma escolha que ela tem pontos positivos e negativos. Eu não gosto dessa visão imperialista em que a gente assume o inglês como língua internacional, mas eu tenho sérias visões críticas em relação a isso. Entretanto, a maioria da documentação e dos recursos que vocês encontrarão para utilizar essa ferramenta estarão em inglês. Então, mesmo documentos em português, muitas vezes eles vão fazer menção às ferramentas no seu nome em inglês, além do fato de que os atalhos, eles também se referem ao nome da ferramenta em inglês. Então, embora não seja desejável a gente utilizar em outra língua, eu estou fazendo essa escolha e vocês podem optar por usar o Krita em língua portuguesa. Eu vou mostrar como agora. Eu vou criar um novo arquivo, então, em branco. Vocês podem vir aqui em Settings, que equivale a Configurações, e Switch Application Language, que vocês podem, então, mudar a língua de inglês para português. Quando vocês fizerem isso e clicarem em OK, vocês vão precisar reiniciar o Krita, que daí sim ele vai aparecer em língua portuguesa. Eu vou manter aqui em inglês. Na medida do possível, eu sempre vou descrever o que faz essa função em inglês. Eu vou falar o nome da ferramenta em inglês e em português, para que vocês possam compreender melhor. Tá certo? E vamos em frente, então. Agora que eu tenho esse meu arquivo do Krita aberto, nós temos aqui as ferramentas desse lado esquerdo. A ferramenta que ela é ativada por padrão é a ferramenta Brush, ou pincel. O atalho dela é B, de Brush, tá? E nós temos aqui um pincel já ativo, que eu posso usar para desenhar. Vou fazer Ctrl Z e eu consigo retornar aqui o desenho que eu fiz. Aqui embaixo vocês vão ver as teclas de atalho que eu estou pressionando, tá? Os botões do mouse ou da caneta e as teclas de atalho, para que vocês não se percam. Eu também vou fazer o possível para repetir esses atalhos. Mas então, vamos ver como navegar. A primeira coisa é como navegar sobre essa janela. Para quem veio do Photoshop, pode saber que ao pressionar a tecla de espaço e clicar sobre a tela de desenho, isso aqui vai mover a tela. Entretanto, a gente tem um outro atalho que eu considero mais fácil, que é o botão do meio. Se eu clicar no botão do meio e mover a tela, a gente tem o mesmo efeito. E o botão do meio, em conjunção com outras teclas, faz outras coisas. Por exemplo, Ctrl. Se eu segurar Ctrl e clicar e arrastar com o botão do meio, a gente faz um. O zoom do Photoshop, que é o menos e o mais, também ele funciona. Mas o Ctrl e botão do meio, ele faz esse zoom. O Shift e botão do meio, ele gira a tela para um lado e para o outro. Da mesma forma que o Ctrl e colchete, por um lado e para o outro, ele vira também essa tela. Então, a gente tem mais de uma forma de fazer isso. Se eu quiser redefinir a rotação, não há um atalho por padrão. A gente precisa vir aqui no menu visualização e vai em Canvas, o documento, e vem aqui em Reset Canvas. Vocês podem ver que aqui eu já defini um atalho. Por padrão, o Krita não traz um atalho. Eu coloquei como Ctrl Alt V. Se a gente quiser definir um atalho para qualquer ferramenta, e agora que eu já sei que ele está aqui no View, Reset Canvas Rotation, ou seja, visualizar tela e redefinir a rotação da tela, agora eu posso vir aqui em Settings, Configurações, Configurar Krita, e aqui nessa segunda sessão nós temos os atalhos, Keyboard Shortcuts. E agora que eu já sei o nome da função que eu quero, que é Reset Canvas Rotation, eu posso escrever isso aqui e o Krita vai nos dar a definição da ferramenta e o atalho. Por padrão, aqui é o Default, é nada. Eu posso, então, vir aqui e clicar em Custom, que é o Personalizar, clico aqui em None, que é onde não há nenhum atalho definido, clico aqui e agora ele vai esperar eu pressionar o atalho. Eu pressiono Ctrl Alt V, por exemplo, e agora ele atribuiu esse atalho. Esse atalho, normalmente o Ctrl Alt V, ele está atribuído para outra coisa no Krita. E para vocês é provável que ele pergunte, você tem certeza que esse atalho já funciona para outra coisa? É uma outra coisa que eu não uso. Então, para mim não tem problema, eu só confirmei. E agora, então, quando eu giro a tela do Krita, eu posso pressionar Ctrl Alt V e ele vai redefinir para mim. Isso aqui é como a gente navega. A gente tem a opção de pressionar Tab também, para ocultar boa parte da interface, para a gente olhar apenas a ferramenta. E Tab novamente volta. A gente pode controlar o tamanho desse pincel ao segurar Shift, clicar e arrastar na tela. Olha só, a gente controla esse tamanho aqui. Esse tamanho, vocês podem ver que aqui em cima ele também é editável. A gente modifica o tamanho do pincel aqui. Só que para a gente não precisar ficar vindo aqui em cima toda hora, a gente pode pressionar Shift, clicar e arrastar. O atalho do Photoshop, que é o colchete, ele também funciona. Eu acho mais simples segurar Shift e controlar isso aqui manualmente. A gente também tem algumas outras opções. Por exemplo, se eu quiser inverter a minha tela, eu posso pressionar M, de Mirror, que é o espelhar, espelhamento. Então, eu posso espelhar a minha tela, pressionar M e M desativa isso novamente. Isso aqui é útil para a gente verificar proporções do desenho, ver se está tudo certo, porque às vezes o nosso olhar se acostuma com isso que a gente está desenhando. E é útil pressionar M para a gente chacoalhar um pouco essa visão acostumada e verificar se há erros. Delete. Apaga todo o conteúdo da minha camada. Vamos ver o que é mais. A gente tem algumas outras ferramentas, como por exemplo, quando eu estou aqui na ferramenta de desenho, eu posso escolher algumas cores. Eu vou escolher aqui um vermelho e vou escolher aqui um azul. E quando a gente está na ferramenta de desenho, então, o pincel com o brush, a gente pode pressionar Ctrl e essa ferramenta vai virar um conta-gotas. E o que eu posso usar agora para alternar? Eu estou com a minha cor atual azul, eu posso clicar aqui, eu seleciono branco, aqui eu seleciono vermelho. E uma coisa que é útil é para fazer gradações de cor. Olha só, eu selecionei o vermelho chapado, eu passo de leve aqui com a minha caneta e agora eu posso pressionar Ctrl para pegar essa cor mesclada aqui, que é um vermelho mais claro. E posso continuar aqui, que eu faço uma gradação. Então, eu venho aqui e consigo agora criar gradações de cor bem suaves, apenas usando Ctrl. E eu consigo agora mesclar essas cores. Então, eu consigo, inclusive, fazer uma gradação que vai do azul para o vermelho. Eu consigo fazer esse degradê aqui apenas utilizando o Ctrl na hora de selecionar essas cores intermediárias. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar bastante hoje. Recomendo que vocês façam esses exercícios, tá? para a gente fazer uma pintura com base em uma referência. Um outro atalho muito útil é o botão direito. Nós estamos aqui com a ferramenta Brush. Se eu clicar com o botão direito, nós teremos aqui uma paleta de pincéis, assim como a paleta de cores. Então, a gente dificilmente vai usar esse seletor de cores aqui. Por isso, eu recomendo a gente manter essa aba aqui da opção de ferramentas. A gente já vai ver a grande utilidade delas. porque quando eu clico com o botão direito, então, a gente já tem um seletor de cores que a gente tem aqui a opção de selecionar a gama na esfera. A gente seleciona a saturação aqui nesse eixo e o valor, a luminosidade nesse outro eixo perpendicular aqui. Então, a gente pode escolher aqui as as cores no triângulo e escolher também as cores análogas e complementares a partir aqui desse outro anel exterior. Além disso, nós temos aqui alguns pincéis. Esses pincéis aqui são os favoritos. A gente consegue controlar isso e vou mostrar como. Para controlar se um pincel é favorito ou não, a gente tem algumas tags ou marcações. Se eu clicar aqui nesse rótulo, a gente vê aqui, por exemplo, os pincéis marcados como digitais, borrachas, efeitos, traçado de tinta ou para pintura e assim por diante, até os favoritos. Para a gente fazer essa classificação aqui, a gente pode vir aqui nesse menu, nessa seção aqui, tem as predefinições e nós temos aqui todos os pincéis, apenas os digitais, borrachas e assim por diante. E a gente pode, por exemplo, eu quero vir aqui no favorito, eu quero tirar um favorito e acrescentar outro. Eu não quero, por exemplo, essa ferramenta aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e vou remover da tag remove from this tag, ou seja, eu vou remover da tag favoritos. Ela não é mais favorita e agora eu posso vir aqui em todos os pincéis e escolher um outro pincel qualquer. Eu quero pegar, talvez, esse aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou atribuir a tag favoritos. E agora ele já aparece aqui. Além dessa possibilidade de escolher os pincéis aqui, a gente então tem a chance de girar a tela. a gente pode espelhar a tela. Então, se a gente não lembrar do atalho M, a gente pode clicar aqui e ele vai espelhar a tela. A gente pode fazer o equivalente ao tab de ocultar as ferramentas, mudar o zoom aqui, ao clicar nesse slider, tá certo? A gente pode mudar o tamanho do pincel e a opacidade. Além de escolher a cor de frente e a cor de plano de fundo. A gente, a opacidade, a gente também controla com dois atalhos, além do botão direito, além de mudar aqui em cima, a gente pode usar I para reduzir a opacidade e O para aumentar a opacidade. Então, olha só, a opacidade máxima, eu removo um pouquinho da opacidade e a gente passa a ter essas gradações também. Então, é uma outra possibilidade de se fazer uma gradação de cores. Vamos ver mais algumas ferramentas, eu vou pressionar Delete para apagar esse meu desenho. Eu vou criar uma nova camada, porque a gente tem uma camada apenas aqui, que é o background, o plano de fundo. É uma camada branca. Eu quero criar uma camada que tenha fundo transparente, porque é útil por exemplo, a gente fazer pinturas que sejam não destrutivas. Eu posso criar uma camada aqui, se eu ocultar o plano de fundo, a gente vê que essa camada é transparente sobre um fundo branco e ao criar novas camadas com pinturas, a gente consegue pintar de modo a não interferir nas camadas de baixo. Isso aqui é útil, por exemplo, para a gente criar camadas de iluminação, de sombra, de textura, de cores chapadas. E a gente vai ver isso logo em seguida. Então, para criar novas camadas, o Krita tem vários tipos de camadas diferentes. Se a gente vem aqui, a gente pode criar uma nova camada só clicando nesse mais ou na tecla de atalho em pins do nosso teclado, o insert. ao se fazer isso, o Krita cria a camada básica, que é a camada de pintura. É uma camada bitmap. Entretanto, se a gente clicar aqui ao lado, a gente vai ver que há outros tipos de camada, vários tipos de camada, inclusive. A gente pode criar grupos de camadas, a gente pode criar camadas cloning, que a gente desenha em uma camada e ele reproduz isso em outra, camadas vetoriais, então, o Krita é capaz de trabalhar com vetores e bitmaps ao mesmo tempo. No final, ele vai exportar uma imagem que é rasterizada, ou seja, ela vai ser convertida de vetor para bitmap, mas a gente pode usar ferramentas vetoriais para criar formas. E a gente vai trabalhar muito com essa camada vetorial, a gente vai trabalhar bastante com a camada vetorial, a camada de grupo e a camada de bitmap. Ao se eu clicar com o botão direito sobre uma camada, a gente pode ajustar as propriedades que tem nome, opacidade, de modo de mistura que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E a gente também pode definir cores para essas camadas, isso aqui facilita a gente organizar, então eu posso definir como verde todas as camadas de luz ou coisa parecida. A gente pode fazer outras coisas como, por exemplo, os layer styles. Os layer styles, eles são, por exemplo, vejam só, eu criei aqui uma bola verde, assim como no Adobe Photoshop, a gente pode criar outros recursos, como, por exemplo, uma sombra projetada que ela é calculada em tempo real. Quando eu ativo aqui o drop shadow, ele vai projetar uma sombra que a gente pode reduzir a opacidade, aumentar a distância, por exemplo, ou o tamanho dessa sombra para controlar esse efeito que é calculado em tempo real. Isso aqui funciona de uma maneira semelhante ao Photoshop, a gente não vai usar isso aqui agora, é só para que vocês saibam que isso aqui existe. Deixa eu tirar esse estilo aqui. se a gente criar mais de uma camada, então, eu posso selecionar essas duas, pressionar no shift e pressiono o ctrl G para criar um grupo. Se eu fizer duplo clique ou pressionar F2, eu renomeio essa camada, grupo, e movo com uma seta aqui, pressiono F2, camada 1, F2, camada 2, por exemplo, e eu recomendo que vocês sempre nomeiem as camadas, não deixem camada 1, camada 2 ou coisa parecida, escrevam um nome que representa aquilo que vocês querem com a camada, porque para arquivos simples como esse aqui, pode ser fácil a gente lidar e compreender o que está acontecendo, mas com o tempo vocês terão arquivos cada vez mais complexos e pode ser muito difícil tanto para trabalhar em equipe, para que uma outra pessoa abra o seu arquivo e compreenda o que está acontecendo, como você mesmo daqui seis meses, imagina que vocês fazem um arquivo super complexo hoje e daqui seis meses vocês tentam revisitar esse arquivo e não conseguem entender nada do que está acontecendo, então vale muito a pena investir esse tempo para nomear as camadas de maneira adequada. Além disso, aqui nas camadas a gente tem algumas propriedades que são bastante úteis, vocês viram que aqui nessa camada 2 eu vou chamar de máscara agora a gente desenhou uma forma esverdeada e nessa camada 1 eu vou escolher uma outra cor aqui, uma cor vermelha e vou desenhar com esse vermelho aqui em cima. se eu agora percebam que elas duas fazem parte de um grupo agora eu posso fazer com que essa última camada aqui sirva como se fosse um stencil para fazer um recorte uma máscara mesmo sobre as camadas que estão em cima então para fazer isso eu vou manter essa camada inalterada e na camada de cima eu vou clicar sobre esse alfa isso aqui diz para a camada de cima ou para todas as camadas que estiverem nesse grupo aqui para respeitarem a transparência da última camada ou seja essa última camada é uma bola então se eu pintar qualquer coisa aqui na camada 2 eu vou escolher um amarelo agora olha só ele está extrapolando o círculo mas se eu clico nesse alfa ele passa a respeitar os limites definidos por esse círculo e se eu vier nesse círculo agora e pintar qualquer coisa se eu pintar esse círculo um pouquinho mais olha só vejam que eu estou ampliando a minha máscara eu estou ampliando então a região desenhada isso aqui então é uma coisa muito útil para a gente fazer desenhos porque agora eu posso vir nessa camada aqui eu vou chamar de cor base e vou escolher uma cor qualquer vou aumentar esse pincel e nessa cor aqui que eu vou chamar de sombra eu vou fazer o seguinte a gente vai ver agora a noção de modos de mistura ou blending modes eu vou pressionar delete para apagar tudo que está nessa camada e agora eu vou pegar a mesma cor olha só eu vou pegar essa cor com ctrl eu clico aqui e se eu pintar aqui a gente vai ver que não acontece nada entretanto se eu mudar o modo de mistura que está aqui como normal a gente tem no Krita muitos modos de mistura a gente tem aqui alguns básicos e vários outros aqui embaixo a gente tem mais modos de mistura inclusive que o photoshop eu vou escolher um modo aqui chamado multiplicar olha só o que aconteceu ao usar o modo multiplicar eu peguei a própria cor e multipliquei isso aqui é uma operação matemática que acontece no software mas isso traz como efeito o fato de eu usar a mesma cor para escurecer a de baixo eu tenho algo semelhante se eu criar agora uma nova camada eu vou chamar ela de luz e vou usar um modo de mistura aqui eu posso usar o talvez o screen existe o divide também o divide ele vai fazer isso só que ele vai clarear demais eu posso ligar aqui agora o alfa se eu multiplicar escurece o divide clareia mas a gente tem outros modos eu posso por exemplo em vez de usar o dividir eu posso usar o screen o screen ele também vai clarear de um outro modo ele vai clarear e colorir ao mesmo tempo então a gente pode ter algumas algumas opções aqui na hora de pintar então vejam que eu criei um grupo essas camadas da luz da sombra e da cor base todas elas tem essa propriedade aqui de herdar o alfa a partir da máscara ligados então se eu desligar isso aqui a gente tem o conteúdo original de cada camada e cada uma delas age individualmente então nós temos aqui uma cor base que a gente acrescenta sobre ela uma sombra e uma luz que são feitas aqui a partir desses modos de mistura a gente vai repetir isso aqui daqui a pouco então se não fica claro vocês vão ver logo em seguida como fazer isso a gente também tem outras propriedades para as camadas eu posso travar a camada então olha só eu travei a camada de sombra e se eu tentar desenhar desculpa a sombra se eu tentar desenhar sobre a sombra novamente olha só o que vai acontecer aqui em cima ele vai dizer que a minha camada está travada eu não consigo desenhar mais nada nela outra coisa é um tipo é quase como se fosse uma máscara funciona de uma forma parecida mas eu posso travar o alfa isso aqui funciona da seguinte forma eu vou excluir tudo eu vou criar uma nova camada e eu vou usar aqui a ferramenta para criação de um círculo eu vou olhar aqui as propriedades da ferramenta porque isso aqui é muito útil como é esse círculo que eu vou criar eu quero um círculo que não tenha outline ou seja no outline significa sem contorno eu posso escolher usar o meu pincel ou não ter nada e o preenchimento se vai ter preenchimento ou não por exemplo eu quero aqui a cor de frente a gente tem a cor de frente a cor de fundo a cor de frente é esse verde marronzado e a cor de fundo é preto eu vou escolher preto e vou agora clicar e arrastar aqui se eu segurar o shift a gente mantém a proporção se eu soltar o shift a gente cria formas ovais então eu criei aqui agora uma bola se eu marcar essa opção agora aqui lock alpha ou seja travar a transparência percebam que eu vou ocultar aqui o meu plano de fundo isso aqui é uma camada agora que só tem uma bola e fundo transparente se eu pegar agora um pincel e pintar sobre essa bola percebam que se eu puxar ele pra cá olha só ele não vai sair desse limite então agora eu consigo também de uma forma que se assemelha a máscara então eu travei a forma e eu posso utilizar aqui a pintura se eu não quiser trabalhar com camadas eu posso inclusive olha só no meu pincel nós temos aqui a escolha das propriedades do pincel a gente já vai ver isso com mais detalhe a gente vai trabalhar com mais detalhe sobre isso nas próximas aulas inclusive então aqui a gente pode ajustar várias propriedades do nosso pincel que a gente testa então por exemplo eu tenho esse pincel básico eu posso aplicar uma propriedade como scatter por exemplo e o scatter ele vai espalhar cópias disso aqui então ele vai criar versões com mais ruído então eu posso colocar muito espalhamento ou menos espalhamento para ter um um traçado mais irregular e entre outras coisas tá a gente pode ter muitas versões aqui eu posso mexer no diâmetro eu posso fazer com que a essa isso aqui seja mais alongado e menos redondo eu posso girar isso aqui para que haja uma uma inclinação no meu pincel tá ou eu posso resetar ou redefinir isso aqui para um pincel novo a gente pode escolher o pincel aqui também e aqui em cima a gente pode acionar o modo de mistura então o modo de mistura ele não funciona só para camadas ele funciona para os pincéis também se eu escolher aqui o modo multiplicar olha só embora eu esteja na mesma camada eu posso agora usando a mesma cor eu posso escurecer desse lado aqui e eu posso criar essa sensação de iluminação aqui e agora eu posso vir aqui e escolher o dividir por exemplo para criar uma sensação de iluminação desse lado então aqui na mesma camada sem eu fazer mais nada eu só travei o meu alfa aqui de modo que as novas pinturas não saiam dos limites dessa bola eu consigo só mudando o meu modo de trabalho que é o meu modo de mistura eu vou voltar para o normal eu consigo fazer essa sensação de sombreamento vou apagar essa camada novamente aqui e agora a gente vai ver como fazer novos desenhos eu vou mostrar duas propriedades que a gente vai ver para facilitar o nosso desenho então aqui na ferramenta de desenho mesmo no brush o pincel se eu vou criar uma nova camada se eu pressionar V a gente entra no modo de criação de linhas retas porque as vezes pode ser difícil a gente criar linhas retas por mais que a gente tente manter um traçado a mão firme a gente não consegue fazer isso perfeitamente eu vou escolher inclusive um pincel mais duro aqui esse aqui olha só se eu pressionar V agora eu clico e arrasto e eu consigo fazer uma linha reta se eu segurar o shift eu faço gradações aqui de 30 em 30 graus por exemplo então eu consigo agora fazer um desenho com essas linhas retas mas a gente tem outro jeito também de fazer essas linhas mais precisas então eu vou apagar isso que eu desenhei e vejam que nós temos várias ferramentas aqui a gente só viu uma a gente tem o preenchimento por exemplo que é F que é o fio a gente tem aqui as opções eu vou usar aqui agora essa ferramenta aqui que é a ferramenta de assistente o atalho dela é Ctrl Alt A de assistente e quando a gente entra nessa ferramenta nós temos aqui as opções delas que a gente vai escolher o tipo de assistente vejam por exemplo que eu posso escolher Vanishing Point ou ponto de fuga quando eu escolho Vanishing Point se eu clicar aqui sobre a minha imagem a gente vai ter uma definição de um ponto de fuga que agora se eu voltar para a minha ferramenta Brush com o atalho B nós temos aqui a opção de Snap to Assistants então quando eu faço isso aqui agora na hora de desenhar eu não tenho o a mão tão firme assim o Krita vai travar a minha meu desenho para essas linhas aqui todas elas vão convergir aqui para esse ponto de fuga eu posso inclusive mudar esse assistente então eu venho aqui eu posso mover o assistente posso ocultar posso excluir e vamos pegar um outro por exemplo como esse Perspectiva Perspectiva vai fazer com que eu clique sobre a minha tela e crio um grid eu posso editar esse grid depois então eu posso ter um grid aqui eu posso desenhar um outro grid aqui vejam só eu consigo agora fazer uma uma grade em que eu vou desenhar por exemplo é um outro modo de eu conseguir fazer uma perspectiva em que eu vou fazer um paredão ligado a uma rua então agora eu ajusto esses elementos aqui volto para minha ferramenta de pincel e já que está ligado aqui para o Snap to Assistance vejam só que eu consigo desenhar isso aqui e ter opa e ter a essa certeza de que eu estou trabalhando na perspectiva correta isso aqui ajuda muito a gente a gente fazer os nossos desenhos então tenho aqui por exemplo faço as linhas horizontais e verticais às vezes o Krita ele tenta entender aqui qual que eu estou fazendo então a gente tem que indicar aqui se eu estou fazendo vertical horizontal e agora eu posso ocultar as minhas os meus assistentes e a gente tem aqui então as linhas retas que eu acabei de fazer então a gente já começa a ver a potência dessa seção aqui opções de ferramenta ela é muito útil para a ferramenta que está sendo utilizada eu vou apagar isso aqui e a gente vai ver por exemplo para a opção Brush que a gente tem outras opções importantes eu vou desligar aqui o Snap to Assistance e a gente tem aqui suavização a gente tem sem suavização a suavização básica que ela é só para o nosso pincel não ficar muito tremido a gente tem suavização com peso isso aqui vai então à medida que a gente aumenta esse peso aqui o o Krita ele vai tentar fazer com que essa esse meu traço aqui não fique tremido isso aqui é útil para a gente fazer a a a pintura de traços né a depois de um que a gente faz um rascunho por exemplo né no 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 o o traçado com inking painting né que que o pessoal costuma chamar para fazer isso aqui então vamos supor que eu vou criar aqui um desenho qualquer eu vou pegar uma predefinição de sketch, eu vou pegar um lápis e vou escolher uma cor azulada pra tentar fazer um personagem qualquer então eu posso aqui rascunhar bastante e vamos supor que isso aqui ficou legal não estou nem me preocupando se isso aqui ficou bom ou não agora eu posso chamar isso aqui de rascunho crio uma nova camada e eu vou escolher agora uma pré-definição de traço então eu vou pegar aqui um e vou escolher agora uma suavização que eu vou escolher o estabilizador pra mostrar um outro pra vocês o estabilizador ele tem aqui esses dois círculos em que o primeiro círculo veja que se eu clico e desenho ele não vai fazer nada esse círculo ele é definido aqui por essa distância tá então se eu aumentar essa distância aqui a gente vai ter um um círculo um círculo maior e vejam que agora eu tenho uma área de segurança que eu consigo desenhar sem que ele faça nada e agora eu comecei a partir do momento em que eu puxo aqui pra fora ele vai permitir que eu faça o traçado correto então agora isso aqui ele é um jeito fácil de eu conseguir fazer esse esse traçado aqui com bastante precisão né eu posso inclusive chegar em algum momento aqui vamos supor que eu quero fazer um queixo sem tirar a minha caneta da tablet agora eu posso puxar pro lado de cá e a gente consegue fazer então um traçado mais preciso tá então isso aqui pode ser bastante útil pra gente mexer com essas opções de ferramenta eu vou voltar aqui pro básico eu vou apagar essas duas camadas e criar uma nova a última coisa a demonstrar agora é eu vou criar aqui um um círculo a gente nem um círculo eu vou criar uma outra coisa eu vou criar um um quadrado se eu criar um quadrado que ele não tem preenchimento ele usa o meu pincel vamos ver aqui a esse atalho aqui que é o ctrl t de transform ctrl t ele vai criar a ferramenta de transformação básica igual ao photoshop então ao pressionar ctrl t a gente vai poder redimensionar girar esse objeto mudar inclusive o ponto pivô dele pra girar a partir de outro ângulo mas nós também podemos fazer outras coisas aqui nas opções de ferramenta a gente tem essa transformação que é a básica mas a gente pode partir pra uma outra por exemplo a próxima aqui é a transformação em perspectiva então a gente consegue transformar aqui a perspectiva desse objeto se eu pressionar enter ele vai aplicar isso aqui ctrl z ele vai voltar a gente tem também essa outra opção que é a transformação aqui com o que se chama de warp é uma distorção a gente pode aumentar o número de pontos e olha só cada um desses pontos aqui vai permitir a gente mover uma parte individualmente quando eu confirmo ele vai nos dar essa transformação nós temos a opção de fazer o cage também que é algo semelhante mas só que aqui a gente é que define os pontos então se eu quiser dobrar esse retângulo eu desenho aqui esses pontos e agora eu posso selecionar pontos diferentes e trazer isso aqui para cá e a gente tem a possibilidade de transformar livremente esse retângulo em algo distorcido por fim a gente tem um outro modo de transformação que é o liquify o liquify em que a nossa seleção na verdade se transforma num pincel em que a gente pode esculpir essa forma aqui então agora eu consigo transformar esse retângulo em uma coisa diferente eu posso fazer isso aqui várias vezes então se eu estiver satisfeito aqui eu pressiono enter e depois eu venho aqui e modifico mais ainda a gente vai utilizar essas ferramentas aqui no nosso trabalho e agora nós já temos 46 minutos de aula eu mostrei os fundamentos aqui para esse trabalho ainda tem muita coisa para a gente fazer a gente tem as ferramentas de seleção como o ctrl r por exemplo que vai permitir fazer seleções retangulares temos o desenho vetorial talvez seja a última coisa a se mostrar aqui então se eu pressionar o insert a gente tem uma camada de pintura se eu vier aqui criar uma camada de vetor nessa camada de vetor eu posso agora utilizar essa ferramenta de desenho e na ferramenta de desenho eu posso clicar e arrastar para definir algumas formas e ao terminar aqui ele vai a partir das minhas configurações de ferramenta olha só ele vai usar a cor selecionada sem contorno eu posso mudar isso aqui para brush ou coisa parecida mas agora que eu fiz essa forma vetorial eu consigo acioná-la com essa ferramenta aqui de cima que é o edit shapes editar as formas que agora eu posso clicar sobre essa forma e modificá-la então eu tenho uma forma vetorial dentro do Krita que eu consigo editar se por ventura eu fizer isso em uma camada que não é uma camada vetorial e vejam que o ícone dessas camadas é diferente eu tenho um ícone para a camada vetorial e um ícone para a camada bitmap se eu vier aqui na minha camada de pintura e usar essa ferramenta de desenho ele até vai fazer a forma só que depois que ele fizer a forma essa ferramenta aqui não funciona mais porque ele vai rasterizar esse vetor ele vai transformar essa forma vetorial em um bitmap agora isso aqui eu posso vir aqui para a ferramenta de desenho pressionar E por exemplo que é o atalho para borracha de eraser e agora eu consigo inclusive apagar esse desenho vetorial que eu comecei a fazer aqui então o E ou aqui em cima clicar nesse botão aqui a gente ativa ou desativa a borracha então vem aqui desativa a borracha com E novamente então E eu volto para o desenho E eu modo o modo de apagar e aqui eu edito aquilo que antes foi criado com uma forma vetorial agora temos as informações necessárias para começar a nossa atividade eu vou utilizar esse desenho essa foto aqui que eu vou fazer uma pintura de natureza morta e essa vai ser a atividade que eu vou propor para vocês para que vocês escolham uma foto de alguns objetos pode ser fruta pode ser um objeto da sua casa e tentem redesenhá-lo repintá-lo eu vou demonstrar uma abordagem de como fazer isso aqui agora então eu vou pressionar ctrl A para selecionar tudo ctrl O a de tudo vou pressionar ctrl C para copiar e vou aqui nessa nesse documento que eu criei vou pressionar ctrl V de colar e agora eu tenho a minha referência eu vou pressionar F2 aqui e vou salvar o nome dessa camada como referência ctrl T vai me permitir redimensionar essa camada eu vou segurar o shift e trazer aqui para cima que eu quero essa camada só como referência e agora eu vou desenhar um caju então eu venho aqui no meu plano de fundo eu vou criar com ins eu vou criar uma camada de pintura pintura eu vou chamar de base para cor base eu vou criar uma camada vetorial que eu vou chamar de máscara vou trazê-la aqui para baixo eu vou selecionar essas duas camadas vou pressionar ctrl G para criar um grupo porque agora eu venho aqui na camada vetorial eu vou desenhar a forma do caju então eu venho aqui nessa ferramenta do desenho de Bézier e eu vou escolher aqui o preenchimento eu quero escolher plano de fundo eu quero um preenchimento preto sem contorno e olha só o caju ele tem essa forma meio de caju e eu vou desenhar agora algo que vai ser parecido eu não vou fazer um desenho de precisão eu vou só fazer um desenho que tenha algumas semelhanças então eu vou clicar e arrastar sobre os pontos aqui para definir algumas curvas e vou fechar para ter essa forma aqui que vai ser parecida com o caju eu posso editar essas formas agora caso eu não esteja satisfeito com alguma delas posso excluir alguns pontos clicar e arrastar aqui para deixar isso aqui mais suave beleza estou satisfeito com essa forma básica isso aqui vai ser minha máscara então aqui na minha camada de pintura base eu vou ligar o herdar o alfa e vou criar uma nova camada aqui que eu vou chamá-la de paleta de cores porque com essa paleta o que eu vou fazer eu estou aqui na minha ferramenta de pintura eu vou escolher uma das cores aqui se eu pressionar contra então eu clico num vermelho aqui eu vou desenhar deixar esse vermelho eu vou pegar essa cor mais clara aqui vou pegar esse amarelinho que eu gostei dele também talvez esse rosa aqui deixa eu ver esse rosa tá quase parecido tá vou deixar essas quatro cores aqui porque eu vou usar essas quatro cores pra fazer a pintura do caju então eu venho aqui em base eu vou escolher essa cor elementar e eu vou pintar a cor base e agora eu vou tentar pintar na própria camada eu não vou criar a a gradação ainda aqui não eu vou com outra camada eu vou usar essa própria camada eu vou usar agora aqui vou selecionar um pincel vou colocar lá nos favoritos escolher esse aerógrafo que ele é bem suave eu vou escolher aqui o modo multiplicar porque agora eu vou conseguir criar já uma pequena gradação de cores eu vou entrar no modo luminosidade não vou entrar no modo dividir pra marcar aqui algumas algumas partes pra volumetria dele e vou voltar pro modo normal e vou acrescentar outras cores então nós temos um amarelo bem definido aqui eu vou pegar algumas cores mais escuras e aqui eu tô no modo normal não tô nem multiplicando só copiei essa cor mais escura aqui e se eu precisar de cores ainda mais escuras a gente pode usar lá o K pra escurecer vejam aqui ó que eu pressionar K ele vai escurecer essas cores então eu posso pintar um pouquinho aqui novamente eu vou pegar essas cores intermediárias e tentar refazer essas gradações escolher alguns pincéis com mais definição pra definir algumas cores com mais clareza aqui e vejam que sempre selecionando aqui com o control a gente consegue fazer algumas definições e eu volto lá pro meu aerógrafo e vamos supor que tá começando a ficar razoável aqui eu vou agora criar uma nova forma então eu posso vir aqui na própria máscara de vetor ou melhor ainda eu vou criar um outro grupo olha só esse grupo aqui eu vou chamar de caju e agora se eu duplicar esse grupo eu vou ter aqui uma cópia cópia do caju eu vou chamar isso aqui de castanha e agora a gente vai ter a mesma configuração nós temos uma configuração para paleta para pintura base para máscara e eu posso agora então vir aqui apago essa paleta apago essa pintura base e essa máscara de vetor não se preocupem a minha original está aqui embaixo essa máscara de vetor eu vou apagá-la então vou selecionar todos esses pontos e pressionar apagar porque eu vou desenhar agora aqui o que seria uma castanha então eu vou na ferramenta de desenho faço algo que se assemelha a uma castanha posso inclusive editar melhor isso aqui para que fique ainda mais parecido mas vamos supor só para a gente não gastar tempo demais nesse vídeo aqui vamos supor que isso aqui está legal então agora eu posso voltar para a minha pintura base aqui na verdade para a minha paleta e vou pegar algumas cores aqui dessa desse caju dessa castanha eu vou pegar aqui talvez esse amarelinho eu já peguei um cinza vou pegar essa cor mais escura aqui e agora a gente pode ir aqui na pintura base que já está configurada para usar essa máscara e eu posso pressionar F para preencher e aqui eu vou pintar essa castanha com algumas alguns elementos posso novamente usar lá o modo multiplicar para acrescentar algumas sombras venho aqui reduzo o meu pincel e pinto essas bordas para deixar mais escura mesmo venho no modo dividir para criar alguns reflexos e agora eu vou tentar criar algumas texturas vamos supor que isso aqui está bom por favor não me julguem por uma pintura mal feita eu vou agora eu quero selecionar essa pintura então em vez de eu ter que ficar procurando aqui ter que navegar e voltar na camada da pintura do caju eu posso fazer o seguinte eu posso pressionar R e agora eu clico aqui olha só o Krita vai selecionar a camada que eu quero então seleciono a pintura base da castanha pintura base do caju ou a paleta de cores outra paleta de cores então a gente consegue selecionar as camadas visualmente pressionando R clicando sobre a cor que a gente quer porque agora eu posso vir aqui e selecionar um pincel de textura por exemplo vou pegar esse pincel aqui que vai me permitir fazer o seguinte eu vou reduzir o tamanho dele vou pegar algumas cores aqui e pincelar de leve sobre esse meu caju porque agora eu vou pegar uma cor mais escura e vou reduzir a opacidade um pouquinho e com isso aqui a gente consegue dar um pouco mais de variação nessas cores então vou mudar aqui para o modo multiplicar ele vem para o modo normal novamente e a gente consegue então ao fazer isso aqui criar mais gradações de cor vou criar um sombreamento aqui então vou pegar essa cor no modo multiplicar e vou pintar aqui e a gente vai agora ter uma gradação no modo normal eu vou criar uma volumetria e umas luzes de rebatimento e vejam que eu vou conseguindo com o tempo aqui claro que isso aqui vai exigir bastante tempo então eu não vou fazer essa pintura completa a gente vai ver em alguns outros casos o trabalho com timelapse tá então não não se preocupem não se assustem isso aqui não está muito legal isso aqui eu estou mostrando para vocês os princípios para se fazer uma imagem como essa aqui e eu vou demonstrar um arquivo que já está pronto para que vocês vejam que esses mesmos princípios que eu apliquei aqui são aplicáveis em imagens um pouco mais complexas então vou fechar isso aqui não vou nem salvar porque não está legal mesmo e vou abrir um arquivo que eu já tenho pronto aqui que eu fiz que é baseado numa referência então nós eu tenho aqui uma miniatura de referência que eu usei para fazer essa pintura então eu defini algumas paletas de cor e tenho um grande grupo aqui chamado de pintura e nós temos aqui uma parte de frente da bacia por exemplo um outro grupo para frutas então a gente pode ter grupos dentro de grupos tá isso a gente faz com ctrl g mesmo a gente pode arrastar as camadas para dentro e para fora de grupos então eu tenho uma camada que tem todas as frutas mas além dessas dessas frutas desse grupo eu tenho aqui subgrupos como essa fruta verde ou a ameixa e todas elas foram criadas daquela forma então olha só eu tenho por exemplo no caso da ameixa se eu chegar aqui a gente tem uma camada em que eu pintei essas texturas a gente pode mudar o modo de mistura dela para screen por exemplo e a gente controla aqui a opacidade desse efeito nós temos as cores base e a máscara que eu que eu usei nesse caso aqui a gente já pode saber que essa máscara era uma máscara vetorial então eu posso editar a forma dessa dessa ameixa aqui que a gente vai ter ela funcionando corretamente sendo que tanto a camada de textura como a cor base estão aqui herdando a transparência da camada de baixo a mesma coisa funciona lá para o bule por exemplo então a gente tem aqui a paleta de cor do bule eu tenho aqui alguns detalhes eu tenho uma pintura base e a máscara também vetorial em que eu fiz ela com bastante cuidado aqui para que a gente tenha as formas então a gente pode ter inclusive várias formas separadas no mesmo na mesma camada vetorial então eu fiz aqui uma forma para a alça do bule uma forma para a tampa uma forma para a parte geral para a gente ter essas formas aqui tá certo? por fim eu tenho uma camada aqui também que eu pintei um tecido e o chão vejam só o chão ele a parte interessante dele é a seguinte eu vou apagar essas outras camadas aqui para a gente ver apenas o chão o chão eu tenho até a imagem original dele eu copiei colei uma imagem de um de uma madeira mesmo então eu vou ocultar essas outras aqui o que vocês vão ver agora deixa eu abrir também que essa imagem aqui se eu pressionar ctrl T ela é uma imagem enorme de uma madeira e que eu vi aqui então nas opções de ferramenta escolhi a transformação em perspectiva e eu ajustei essa madeira para cá de modo que eu não precisasse pintar essas ranhuras da madeira então eu confirmei depois de fazer o efeito nós temos aqui esse chão que eu posso usá-lo como máscara agora e eu crio por exemplo uma algumas camadas na verdade eu até posso mostrar já o que já está ali então eu fiz uma pintura por cima utilizando aqui o alfa a gente pode ver que a cor base ela herda o alfa aqui dessa imagem pintei algumas sombras pintei algumas luzes o reflexo do bule e com isso eu consigo ligar os outros elementos e ver isso funcionando corretamente certo então eu vou pedir para que vocês façam algo nesse rumo vocês podem escolher imagens mais simples mais complexas de acordo com a familiaridade que vocês tenham com a pintura digital mas o importante é que vocês exercitem esses princípios tá certo então escolham uma imagem e já busquem essa é a nossa primeira atividade da disciplina tá se houver alguma dúvida alguma questão por favor não hesitem em me escrever para que eu responda tanto pelo fórum ou se necessário eu gravo um outro vídeo para tirar alguma dúvida complementar tá bom então eu agradeço a atenção e a paciência de vocês para esse vídeo longo tá e a gente se vê na próxima aula obrigado feliz ano novo para todo mundo e até lá tchau